Agora são 2 horas e 14 minutos, você estava acompanhando uma audiência pública da Comissão de Minas e Energia que debateu, está debatendo na verdade, os desafios no fornecimento de energia solar aqui em Minas Gerais. A gente interrompeu a transmissão dessa audiência pública porque acaba de ter início aqui no plenário da Assembleia a reunião ordinária. Bom, se você quiser continuar assistindo a audiência pública é só acessar o nosso portal ou então o YouTube da Assembleia Legislativa. Aqui no plenário a reunião foi aberta pelo deputado Tito Torres e neste momento o deputado Roberto Andrade lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Deputado Arnaldo Silva, Sargento Rodrigo, João Vítio Xavier, Leonir de Bolsas e Grego da Fundação determina que seja feito um minuto de silêncio de pesar pelo falecimento do ex-deputado federal Eduardo Barbosa após o que procede a homenagem posta no sistema digital de convocação passa para a segunda parte da reunião da sua primeira fase quando a presidência defere o requerimento nº 3.274 de 2023. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa a segunda fase da hora do dia momento que é submetida a votação nominal, aprovação do primeiro turno do projeto de lei 2.909 de 2021 na forma do substitutivo nº 1. Seguindo que somos submetidos à discussão, votação nominal, aprovados cada um por sua vez em segundo turno, os projetos de lei 83, barra 2019, na forma do vencido em primeiro turno. 2.063 de 2020 na forma do substitutivo nº 1. ao vencido em primeiro turno. 3.125 de 2021 na forma do substitutivo nº 1. ao vencido em primeiro turno. 3.414 de 2021 na forma do vencido em primeiro turno. 3.590 de 2022 na forma do vencido em primeiro turno. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 587 de 2019 e tendo sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação à matéria, o deputado Douglas Melo, após o que é o substitutivo nº 2, submetido à votação nominal e aprovado, desprejudicado o substitutivo nº 1. Ato contínuo, a presidente registra a presença em plenário do ex-deputado federal Franco Cartafina. Nesse passo, são submetidos à discussão e à votação nominal e aprovados cada um por sua vez em primeiro turno, os projetos de lei 613 de 2019, na forma do substitutivo nº 2, esse prejudicado o substitutivo nº 1. 13.012 de 2019, na forma do substitutivo nº 2, esse prejudicando o substitutivo nº 1. 2.796 de 2021, na forma do substitutivo nº 1, esse prejudicando a emenda nº 1. 2.865 de 2021, na forma do substitutivo nº 1. 2.965 de 2021, na forma do substitutivo nº 1. 3.027 de 2021, na forma do substitutivo número 1, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 3.167 de 2021 e tendo sido encerrada. Faz uso da palavra para encaminhar a votação o projeto do deputado professor Cleito, após que é o substitutivo número 2, submetido à votação nominal e aprovado. Esse prejudicado é o substitutivo número 1. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em primeiro turno, o projeto de lei nº 3.369 de 2021, na forma do substitutivo número 1, 3.606 de 2021, na forma do substitutivo número 2, eles prejudicam o substitutivo número 1, 3.764 de 2022, na forma do substitutivo número 1 e 3.783 de 2022, na forma do substitutivo número 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 3.909 de 2022 e tendência ser encerrada, fazem uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, deputada Beatriz Serqueiros, deputada Lucas Darmar, Rodrigo López e Guilherme, após o que o projeto é submetido à votação nominal e aprovado na forma do substitutivo número 3. Esse prejudicado é o substitutivo número 1 e 2. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 4.000, faz uso da palavra para discutir a matéria, o deputado Sargento Rodrigues, após o que tem o projeto de sua discussão encerrada. A ato contínua, a presidência informa ao plenário que, no decorrer da discussão, for apresentado o projeto 3.00, deputado Ricardo Campos, que recebeu o número 1 a 3.00, deputado Jean Freire, e outros que recebeu de 4.00 a 12.00, e 3.00, deputado Bera Gonçalves, e outros que recebeu de 3.00 a 15.00, nos termos do parágrafo 2.00, do art. 188 do Regimento Interno, encaminho as emendas com o projeto da Comissão de Fiscalização Financeira para aparecer. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 78.00, de 2023, e tendo sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria à deputada Marlin Ribeiro, que após e o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovada. Nesse passo, é submetida a votação nominal e aprovada em primeiro turno do projeto de lei 229, de 23, a seguir a presidência em atenção à questão de hoje, citada pelo deputado Sargento Rodrigues, determina que seja feito um minuto de silêncio e sinal de pesar ao falecimento do coronel Zé de Gonçalves, dito do patrocínio, após que se procede a homenagem póstuma, anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 266, de 2023, faz uso da palavra para discutir o projeto do coronel Sandro, que após o substitutivo número 1, submetido à votação nominal e aprovada. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei 877, de 2023, e tendo sido encerrada, a presidência informa ao plenário que, no correio da discussão, for apresentado ao projeto de duas emendas, do deputado Sargento Rodrigues, receberam o número 1 e 2 dos termos do parágrafo, segundo o artigo 188 do Regimento Interno, encaminho as emendas com o projeto da Comissão de Administração Pública para aparecer. Após a declaração de voto, deputado Delencar da Silveira, são submetidas a discussão, votação e aprovação. Cada um possível a vez, os parecerem de redação final dos projetos, 4.742, 2017, 5.316, 2018, 83, 2019, 2063, 2020, 2.714, 3.032, 3.125, 3.414 e 3.414 de 2021, 3.590 de 2022. Na sequência, faz uso da palavra para a declaração de voto o deputado Mauro Tramonte, a deputada Bela Gonçalves e os deputados Bruno Engel, Leléco Pimentel, Sargento Rodrigues, Coronel Sandro e Caporezo. Cumprindo o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, convocando os deputados e deputadas para a ordinária logo mais às 14h, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Roberto Andrade. Em discussão, a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondências a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputada Bela Gonçalves. Deputada Bela Gonçalves. Na sua ausência, deputado Caporezo. Com a palavra, deputado Caporezo. Na sua ausência, deputado Leléco Pimentel. Boa tarde, deputado Roberto Andrade. Boa tarde, deputado Tito. Boa tarde a todos que estão presentes no plenário da Assembleia Legislativa e também nas comissões. Nós tivemos dois dias consecutivos de votação de projetos aqui na Assembleia. E eu tive a alegria, deputado Tramonte, de ter ontem o primeiro projeto de lei aqui em primeiro turno do plenário, que trata da autogestão na produção da moradia. E, claro, que ontem também tivemos aqui importantes projetos que também trataram desse tema. O deputado que também aprovou um projeto com a presença de muitos populares aqui na galeria, no município de Nova Serrana, onde fazia justiça ao colocar um terreno para cumprir a sua função social de moradia para aqueles e aquelas que não aguentam o peso cruel da hipoteca do aluguel nos ombros. porque, desde que foi negado o direito a terras, numa lei de 1850, que proibia os negros, trabalhadores, escravizados, vindos da África, proibidos de ter acesso à terra no Brasil. O Brasil tem lei que proíbe ter direitos. Eu sempre brinco. Lá em 1920, também existiu no Brasil a lei da vadiagem. E, até hoje, ela tem efeitos nefastos na vida do povo. Às vezes, as pessoas são abordadas de forma truculenta pelo braço armado do Estado, chamado polícia. E, tudo isso é efeito de uma cultura de achar que todo negro com skate debaixo do braço ou quando tem um cabelo estilizado ou rastafari, assim sempre os tratam como marginais. Porque a própria legislação no Brasil também passou a criminalizar as pessoas e também os movimentos sociais e populares. Por isso, faço alusão às duas leis. A lei de terras de 1850 e a lei da vadiagem. Mas eu quero também dizer da importância das constituições brasileiras, em especial a Constituição de 1988, que trouxe um capítulo importante, o capítulo que dá ao Estado a função de também prover de moradia, sobretudo os mais pobres, uma vez que a dignidade da pessoa humana está também no direito de morar. E, claro, que moradia é sempre um debate no campo ou na cidade central. E é por esta razão, por ter tido a alegria de aprovar o primeiro Estado a aprovar a lei da autogestão da autogestão no Brasil. Nós, que também, junto com o deputado federal Padre João e com a União Nacional por Moradia Popular, apresentamos um projeto de iniciativa popular na Comissão de Legislação e Participação da Câmara dos Deputados, que vai tratar também deste tema da autogestão. Por isso que eu venho a plenário fazer o lançamento desta cartilha. Uma cartilha que também foi lançada pelos dois mandatos, juntos para servir, que trata não só do novo Minha Casa Minha Vida, tratando aqui tanto da legislação, da habilitação para entidades, prefeituras, para os entes também federados, estados e municípios. E nós não temos notícia até agora, deputado doutor Jean, do tal Estado eficiente de Zema, que não apresentou proposta ao governo federal para que o Minha Casa Minha Vida possa também, no Estado de Minas Gerais, ser uma política pública. O que vimos foram os municípios e entidades correndo atrás, depois de longo atraso, promovido desde o golpe contra o povo, contra Dilma, que ontem foi desmascarado, porque Dilma, nem pedalada, nem muito menos, sucumbiu ao machismo, à chantagem daqueles e daquelas que preferiram derrubar a Dilma para poder ter ali com Temer e com seu sucessor, o inominável e inelegível, as emendas secretas. Destruíram o orçamento, as políticas públicas, participação popular, acabaram com o Conselho das Cidades, que eu fui também conselheiro durante longos anos, mais de uma década. E assim, o Lula faz voltar essa importante política pública e, por isto e por esta razão, a lei de autogestão, tanto na Assembleia Legislativa quanto a lei federal, se transformarão no marco importante para que aqueles e aquelas organizados em movimentos, associações, cooperativas, nos quilombos, nas comunidades tradicionais, nossos povos vazanteiros, ribeirinhos, todos aqueles e aquelas trabalhadores, pescadores, aqueles que se organizam em sindicatos, poderão acessar o programa Minha Casa Minha Vida. E a nossa contribuição com esta lei para o Estado de Minas, e intentamos a lei federal, contribuirão, como já contribui a mesma lei que tramita no Chile, nas províncias, o que equivale aos estados, aqui no Brasil, na Argentina, duas províncias também já aprovaram a lei da autogestão, em especial a província de Buenos Aires, e alguns países já avançam com essa legislação, bebendo na fonte das cooperativas de produção de vivenda, que é a moradia no Uruguai. A FUCVAN, que ultrapassa os 50 anos de criação e que foi responsável nessas cinco décadas de prover de habitação por meio de cooperativas e autogestão a moradia dos trabalhadores uruguaios. Então, são experiências que evocam o retorno a uma proposta de América Latina que nós conclamamos sempre, descritas na plataforma ALBA, da Aliança Bolivariana, da libertação dos povos latino-americanos. Por esta razão, eu quero também parabenizar a União Nacional por Moradia Popular, que realizará, a partir desta quinta, até no domingo, em São Luís, no Maranhão, o 15º Encontro Nacional da União Nacional por Moradia Popular, e que trazem algumas tarefas importantes, a retomada imediata do Conselho Nacional das Cidades, a retomada também da participação popular por meio da Conferência Nacional das Cidades, onde se debate, desde o plano diretor, o saneamento, a mobilidade urbana, o planejamento como direito, a habitação, ali, no Ministério das Cidades, a integração nacional, seja pelas obras que tratam dos modais de transporte, que têm que ter qualidade, por isso a gente tem defendido e coloquei também aqui na casa um projeto de lei que fala e aponta para uma política estadual de mobilidade urbana. Não basta fazer o debate de tarifa zero, doutor Jean, é preciso ir além. Nós não podemos colocar o recurso do Estado no bolso de empresas que hoje colocam todo o lucro no bolso e continuam com essas latas velhas, não servindo o povo, não tendo itinerários e é por isso que o caos do transporte público não pode ser resolvido com o poder público enchendo o bolso dos grandes empresários que exploram a exaustão e não devolvem serviço, sobretudo serviço de qualidade, nos grandes centros e também na zona rural. São concessões importantes e que o Ministério das Cidades, assim como o nosso projeto de lei aqui na Assembleia, precisa tratar. A União Nacional por Moradia Popular, ao realizar esse encontro, reafirma a tática de termos estes marcos legais nos Estados, a efeito do que fizemos aqui no plenário, ontem, e que no Brasil a gente tenha, então, condição das entidades e movimentos contribuírem nesta produção social do hábito, da moradia. E a moradia é digna, por isso que nós também trabalhamos com o propósito de uma PEC, um projeto de emenda à Constituição, para que a gente tenha uma vinculação dos recursos do Estado vinculadas para a produção da moradia. Era uma proposta, deputado Tito, que trazia no seu bojo a articulação para que os recursos de 1% das riquezas do Estado estivessem no Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. O mesmo provocava que os estados e municípios pudessem vincular 2% das receitas e, numa receita perene, onde o Estado, prefeituras e o governo federal pudessem, num prazo de 30 anos, trabalhar com seus planos locais de habitação de interesse social, assim, diminuindo o déficit habitacional quantitativo e qualitativo até termos a justiça social, territorial, o que nós chamamos de reforma urbana, tão necessária quanto a reforma agrária no nosso Brasil. É por isso que a relação dos movimentos sociais, transparentemente, colocando, através dos conselhos e das conferências, propostas, como a que vimos agora, o governo federal retomar o PPA participativo, o Plano Plurianual de Ações Governamentais, para que o Brasil possa ter aconselhamento daqueles que, afinal, usam e são descartados, excluídos e, muitas vezes, são invisíveis nas cidades. As cidades brasileiras, elas sofrem e padecem de uma agenda do capitalismo inacabada e que continua sempre à margem do desenvolvimento do capitalismo no mundo, tendo essa agenda implementada para o lucro e o bolso daqueles que transformam a cidade, a moradia, a mobilidade urbana e todos os serviços, como o que estamos vendo mais recentemente, a tentativa de privatização do saneamento, para que a água na torneira custe tão caro e cause a insegurança alimentar do nosso povo brasileiro. É por essa razão, professor Cleiton, que nós também estamos aqui no plenário trazendo à baila este tema importante do Encontro Nacional, da União Nacional por Moradia Popular. E podemos, junto com essa cartilha, eu e Padre João, nos juntos para servir, trabalhar as faixas de renda, formas de acesso e também podermos discutir nos municípios, junto com as entidades, temas importantes que, afinal, não podem ser colocados de lado. Nos últimos quatro anos, antes da posse de Lula, o Brasil virou uma repubbeta de banana. Só se discutia a relação pessoal, religiosa, de um presidente que se fazia ir aos botecos para se sujar de pastel, quando, na verdade, ele estava sujando as mãos, as mãos sujas do inelegível, vendendo do Rolex até as estatuetas, que, quando era de bronze, doutor Jean, não valia muito para o mercado, e, então, aquelas ali, eles pouparam. E, no dia 8 de janeiro, teve uma turma de asseclas também, que ocupou o palácio e tirou dali diversos, diversos bens da União e roubaram, saquearam o palácio. Hoje, quando as pessoas tentam pormenorizar a ação do 8 de janeiro, dizendo que tinha senhora com Bíblia que está na cadeia, estão brincando com a nossa consciência. Porque foram mais de 20 milhões de depredação que tiveram, inclusive, com os bens pendurados que pagar. E, hoje, ao ler que o ministro Alexandre de Moraes mantém uma investigação contra os empresários que financiaram o golpe e que tem mensagem de Bolsonaro trocada com eles para poder liberar fake news, tanto o velho da Avan quanto outros empresários estão na mira do Supremo Tribunal Federal investigados porque eles são criminosos e continuaram a financiar um golpe em curso. A União Nacional de Moradia Popular, no entanto, traz o tema da autogestão e da democracia nesse décimo encontro nacional que acontece em São Luís do Maranhão, que é um Estado do Nordeste, Estado que foi governado pelo agora ministro Flávio Dino, que esteve em Minas Gerais e pôde demonstrar com a sua lisura que hoje a Polícia Federal está para a população brasileira, para a sua segurança e não mais para cometer crimes como fez diante das eleições de 2022. Por isso, a democracia há de ser sempre a ode que faço aqui desse plenário para que a gente possa lembrar sempre que este maior tesouro das relações políticas humanas precisa ser não só assegurado, mas cada vez mais defendido, porque os horrores do passado não podem voltar para Minas Gerais. Por isso, tenho certeza que Minas Gerais dará o recado para o inelegível na segunda-feira, que não terá o apoio do povo, porque o governador Zema envergonha Minas Gerais ao dar título para este genocida inelegível. Muito obrigado, presidente, uma boa tarde a todos. Muito obrigado, deputado Leleque Pimentel. Com a palavra, o deputado Cristiano Silveira. Deputado Cristiano Silveira, na sua ausência, deputado professor Cleiton. Estou bem aí, Boa tarde, presidente. Eu também quero aqui reiterar as palavras do deputado Carlos Henrique. Esse lugar ficou muito bem para a vossa excelência, deputado Tito Torres, demais deputados, deputadas, servidores, também ao povo de Minas, aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O que me traz aqui, e eu vou ser muito breve, acho que não vou nem gastar o nosso tempo regimental, mas é para fazer coro e para dar total apoio à investigação que está sendo feita pela Câmara Municipal de Orofim. Nós somos aqui, como todos sabem, defensores do servidor público, do serviço público de qualidade. Somos defensores também da moralidade, da ética, da prestação de um serviço por parte do servidor que seja baseado na coerência, que seja fundamentado naquilo que se espera de um servidor público. público. Mas a investigação que está sendo feita em Orofim é uma investigação minuciosa e, ao mesmo tempo, tem se demonstrado, a partir da ação de alguns vereadores, que existe uma lesão cometida por alguns servidores públicos na área da saúde, ao patrimônio, ao erário, ao recurso público, especificamente na atuação de alguns médicos. Então, eu quero aqui manifestar o nosso total apoio aos vereadores de Orofim que estão fazendo essa investigação e, pasme, presidente, receberam ameaça de morte. Foram ameaçados por alguns coronéis daquela região, daquela cidade, que têm, inclusive, enviado mensagens ameaçadoras para que eles possam se calar diante dessa investigação. então, quero aqui dizer que nós estamos entrando com uma manifestação aqui na Assembleia de apoio a essa investigação. De acordo com a mesma, nós temos a notícia de mais de um milhão de reais que foram gastos a mais por conta de horas extras que não foram cumpridas, de horários por parte desses médicos que não têm seguido à risca aquilo que é exigido da carga de trabalho, do horário de trabalho, que já estava no edital quando os mesmos fizeram o concurso e sabiam que tinham que ali cumprir esse horário. Então, eu venho aqui manifestar meu apoio para dizer que podem contar com o deputado professor Cleide, com o nosso mandato, também tenho certeza que ao nos manifestarmos nas comissões que dizem respeito a esse apoio, teremos também o apoio dos pares para que tudo seja esclarecido, para que tudo venha à luz. Quero aqui, de forma muito particular, manifestar meu apoio aos vereadores de Ouro Fino que, então, têm feito essa investigação. E, ao mesmo tempo, eu quero aqui dizer da nossa tristeza, porque, até então, nós tínhamos ouvido pela imprensa, sabíamos também, por parte de alguns agentes do Estado, que era intenção do governador enviar uma proposta de emenda à Constituição para retirar da Constituição mineira a questão do referendo, a consulta ao povo de Minas Gerais, uma histórica conquista, deputado Caporezo, deputado Celinho do Sintrocel, lá no início dos anos 2000, quando essa casa entendeu que aquilo que é patrimônio do povo de Minas Gerais deve consequentemente ser preservado e é o povo de Minas Gerais que tem que ditar o que vai acontecer. Mas, para nossa surpresa, o governador teve a audácia de enviar essa proposta. E não só a audácia de enviar essa proposta, mas também de enviar uma outra proposta junto a essa, que é de diminuir o chamado quórum qualificado para a aprovação desse assinte, desse crime contra o povo de Minas. E aqui eu faço uma pergunta muito simples aos pares. A pergunta que eu faço é, a casa do povo terá coragem de retirar do povo a possibilidade do povo escolher o que fazer com o patrimônio do povo? a casa do povo terá coragem de retirar do povo a prerrogativa desse mesmo povo de escolher que rumo dará ao patrimônio que pertence ao povo? É preciso lembrar que ao fazer uma proposta dessa, o governador está oferecendo a essa assembleia algo que vai na contramão do que o planeta está realizando. Nós temos aí notícias de que países do hemisfério norte, tanto na Europa quanto na Ásia, estão reestatizando serviços básicos como geração de energia, como também a distribuição de água. eu me lembro, deputado doutor Jean Freire, que numa das oitivas aqui da CPI da Semig, nós tivemos a presença, deputado Leleco Pimentel, do ex-presidente da Semig Bellini, que foi presidente da Fiat. E aí eu fiz uma pergunta básica, porque ele dizia, numa das suas falas, que era muito difícil fazer gestão de uma estatal, porque era muito burocrático, ele que tinha vindo da iniciativa privada, e que ele era favorável à privatização de energia. Eu perguntei para ele, então me diga, me diga onde energia é privada. Ele disse, olha, professor, deixa eu lembrar aqui, Estados Unidos, não, o senhor está enganado, nos Estados Unidos, dos 54 estados, 49, doutor Jean Freire, a energia, ela é comandada, sabe por quem? Pelo exército americano. Os americanos entendem que energia é uma questão de soberania, de guarnecer, de proteger aquilo que é uma das questões mais importantes, mais caras para um povo, para a sua autodeterminação, que é a geração de energia. Ao mesmo tempo, além de nós irmos na contramão da história e daquilo que está sendo feito, é preciso ficar atento, deputado Mauro Tramonti, é o que aconteceu em Goiás agora. Em Goiás, deputado doutor Jean Freire, deputado Carlos Henrique, olha a gravidade disso. Em Goiás, nós tínhamos ali uma companhia estatal e ela foi privatizada. A empresa, que tem oferecido péssimos serviços, com recordes de reclamação, conseguiu fazer algo inimaginável, deputado excelente do Sintro Cel. A Companhia Energética de Goiás cortou a energia do hospital filantrópico da Santa Casa de Rio Verde, deixando pacientes que estavam ali nas UTIs sem energia. Não fosse um socorro que veio muito rapidamente, essas pessoas teriam morrido. nós apresentamos à Semig a possibilidade de fazer algo em prol do povo de Minas Gerais que vai ser histórico, que é a anistia, a autorização para que a Semig conceda anistia aos hospitais filantrópicos e às Santas Casas. Deputada Lohana, nós estamos falando de um montante de 190 milhões de reais. Eu quero perguntar aos deputados se nós teremos coragem de votar aqui na privatização da energia sabendo que isso poderá acontecer com as nossas Santas Casas, com os hospitais filantrópicos, porque a iniciativa privada, ela não tem o mesmo compromisso social que tem uma estatal. O Hospital Regional de Varginha deve 16 milhões à Semig, mas a Semig, por ser do Estado de Minas, não tem coragem de ir lá e desligar a energia. E aí eu quero aqui rebater algumas falas do governador. Quando o governador ele diz primeiramente que a Semig ela precisa se modernizar e que ela dá prejuízo muitas vezes. Primeiro, vamos lembrar dos lucros oferidos pela Semig nos últimos anos. Lucro esse que não tem sido bem repartido e dividido com o povo de Minas, diga-se de passagem. Segundo o governador, ele afirmou recentemente que precisa pagar a dívida de Minas com a União e uma das formas de pagar a dívida de Minas é concedendo a iniciativa privada, vendendo os nossos ativos, vendendo as nossas estatais, como a Semig, como a Copasa, como a Codemig. O governador apresentei uma alternativa que ontem, inclusive, foi aqui celebrada, digamos assim, e apoiada pelo líder dessa casa em entrevista à imprensa, a proposta de federalização, de manter os nossos ativos sobre o controle estatal, só que dando ao senhor governador de Minas a possibilidade de passar para a história como governador que encerrou a nossa dívida fazendo com que a Codemig, a Semig, porque não a Copasa, passem para o controle da União. Nós temos, inclusive, o estudo de um rito, deputado Chico Torres, que se a União assumir o controle da Semig, e, consequentemente, ela também terá novamente a maioria das ações sobre a Eletrobras, fazendo com que a gente recomponha a Eletrobras, que não é apenas a questão da energia, o controle sobre a Eletrobras, deputado Elecco Pimentel, é o controle sobre a nossa questão hídrica, sobre as nossas águas, envolve muito mais geração de energia, é uma questão de autodeterminação, de soberania, de liberdade do povo brasileiro. Mas cometeram um crime de lesa pátria com a privatização da Eletrobras e a federalização da Semig, dá oportunidade ao presidente Lula de recompor aquilo que é do povo brasileiro, o controle sobre a Eletrobras. E, terceiro, o governador disse que mandou para essa casa, doutor Jean Freire, esse projeto de lei para não ter referendo, porque o referendo geraria muitos custos. Eu resolvi o seu problema, governador, apresentei um projeto de lei que transfere os custos do referendo para o Tribunal Regional Eleitoral. Minas não vai ter custo nenhum, é o TRE que vai arcar, até porque o Estado não tem que interferir publicizando, fazendo marketing contrário às nossas estatais. Dando a Assembleia de Minas ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, a possibilidade de agirem como fiscalizadores de um possível referendo. Então, não vai ter custo nenhum caso os referentos aconteçam em relação à participação do povo de Minas e é por isso que eu vim aqui também para repudiar. E, mais uma vez, manifestar o nosso apoio especificamente ao vereador Tiago Basoli de Ouro Fino, vereador corajoso e íntegro, defensor dos interesses públicos que está sofrendo ameaça, mas que tem o apoio desse deputado e eu tenho certeza também de outros deputados que se somarão nessa importante investigação porque nós estamos lidando com o ativo do povo, com o recurso público que vem dos impostos do povo e é por isso, Tiago Basoli, que eu parabenizo pela sua coragem, parabenizo outros vereadores de Ouro Fino por fazerem essa importante investigação. Era isso, presidente, boa tarde, muito obrigado. Muito obrigado, deputado professor Clayton. Com a palavra, deputado Celindo Citrocel. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas aqui presente no parlamento, quero saudar a todos e a todas, cumprimentar também a todos os telespectadores da Assembleia que nos assistem, que nos acompanham pela TV Assembleia. Eu volto aqui à tribuna para dizer e rememorar algumas coisas relativo à luta do nosso mandato. Uma das bandeiras do meu mandato como deputado estadual nessa Casa Legislativa foi sempre a defesa dos trabalhadores em transportes rodoviários do Estado de Minas Gerais, sendo eles de passageiro da carga, do fretamento de todos os segmentos. E eu quero aqui dizer que, com essa preocupação, em 2019, eu, como deputado, integrei a um grupo de trabalho coordenado pelo governo do Estado para elaborar uma modernização da regulamentação do serviço de fretamento de transporte coletivo para viagem intermunicipal e metropolitana em Minas Gerais. Em janeiro de 2021, antes mesmo do grupo de trabalho encerrar os seus entendimentos na melhoria da busca do transporte coletivo intermunicipal, o governo editou um decreto, decreto número 48.121, que rompia com a lógica do fretamento e beneficiava as empresas de aplicativo como a Buser Brasil Tecnologia Limitada. Por orientação do Tribunal de Conta do Estado de Minas Gerais, a Assembleia Legislativa derrubou o decreto e passou a apreciar um projeto de lei de 11.055 de 2015, que tratava do tema de regulamentação do transporte. Na oportunidade, as empresas de aplicativo como a Buser tentaram pegar carona no projeto de lei e passar a ideia que são empresas de transporte. O que elas não são? A Buser, por exemplo, não está na área de transporte de classificação nacional de atividade econômica, não tem um ônibus sequer, não tem um empregado sequer rodoviário com carteira assinada e não paga imposto nenhum ao Estado e a este setor. A tramitação do projeto de lei 11.055 ocorreu de forma muito intensa nessa Casa, mas de uma forma também democrática e muito participativa. Foi debatido na Comissão de Trabalho e aprovado nas Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Receberam propostas e emendas, discutimos três substitutivos que aprimoraram o projeto de lei. O relatório que apresentei na Comissão de Transporte e Comunicação e Obras Públicas na época incorporou emendas muito importantes. No final o projeto de lei pretendia que as empresas de aplicativo seguissem os parâmetros das empresas regulares de fretamento. No plenário o projeto de lei foi aprovado em dois turnos e seguiu para a sanção do governador que infelizmente vetou pontos essenciais do projeto de lei cedendo ao canto da sereia da Búzer. De volta à Assembleia por maioria absoluta dos deputados e deputadas derrubou os vetos corrigindo um equívoco do governador. No dia 17 de novembro de 2021 a mesa da Assembleia Legislativa de Minas Gerais promogou em definitivo o projeto de lei 23.941. Inconformado com a decisão da Casa da Assembleia Legislativa o Partido Novo tomou as dores das empresas de aplicativo e propôs uma ação de inconstitucionalidade junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Mais uma vez alguns porta-vozes do capital queriam se esconder atrás de uma pretensa modernidade para desregulamentar tudo acabar com a fiscalização por parte dos órgãos competentes colocando em risco à população e produzir mais desemprego nada mais atrasado e antigo. E eu venho aqui à tribuna da Assembleia para dizer a todos e a todas a todos os telespectadores da Assembleia a todos os deputados e deputadas que felizmente no dia último dia 9 de agosto o Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou improcedente a ADIM reconhecendo a constitucionalidade e acatando o que foi deliberado e aprovado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E neste momento quero aqui mais uma vez agradecer a todos os deputados e deputadas que aprovaram esse importante projeto e que hoje o Tribunal de Justiça de Minas Gerais confirma a sua constitucionalidade. Por isso da tribuna da Assembleia me dirijo ao governador Romeu Zema para solicitar que ele determine a CEINFRA ao Departamento Estadual de Rodagem para cumprir as determinações legais aprovadas por estas casas e fiscalize o transporte clandestino de passageiros competindo com o serviço regular e comprometendo a manutenção de mais de 250 mil postos de trabalho aqui em Minas Gerais. Não podemos mais tolerar a concorrência desleal entre o serviço regular de passageiro e os clandestinos, aprofundamento da crise no setor e a manutenção da ameaça de muitos e muitos pais de famílias. O fretamento irregular, como feito pela Buser, retira direitos e precariza relações de trabalho, deixa as pequenas e médias cidades sem atendimento, pavimenta o colapso do sistema de transporte intermunicipal, desafia e compromete contratos existentes, cria uma insegurança jurídica permanente, coloca em risco a segurança física dos usuários e promove desajuste nos centros urbanos, como recentemente a rádio Tatiaia noticiou o uso de vias públicas como rodoviárias clandestinas. É hora de dar um basta. Chegou o momento de nos unirmos e garantir um transporte de passageiro intermunicipal e intermetropolitano regular e de qualidade. Agir à margem da lei nunca nos levou a lugar nenhum. Por isso, volto aqui à tribuna para que eu possa fazer esse apelo ao governador do Estado, à Secretaria de Infraestrutura, ao BR, que possa fiscalizar. Fiscalizar esse serviço que compete com os serviços hoje, que é legalizado e que, de certa forma, traz muitos prejuízos. Nós estamos com o serviço de transporte coletivo de passageiros hoje com muita deficiência, sucateado, trazendo muitos problemas para todos os usuários, para toda a população e é preciso que nós possamos cobrar. Mais uma vez, eu reforço, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou pela constitucionalidade do projeto de lei e mostra e é necessário que o governo do Estado possa buscar a fiscalização desse serviço irregular praticado pela abuso. Então, agradeço aos deputados e deputadas que na época acreditaram, que aprovaram esse projeto de lei que nos garantiu a manutenção desses postos de trabalho, mas volto a reiterar a necessidade do Estado fiscalizar do que é regular aqui em Minas Gerais. Muito obrigado a todos. Presidente. Muito obrigado ao deputado Salindo Citrocel. Antes de passar ao próximo orador, só gostaria de cumprimentar e agradecer a presença dos alunos do primeiro ano do Ensino Médio da Escola Estadual Deputado Renato Azeredo de Sete Lagoas aqui presente. Muito obrigado pela presença de vocês. Passamos ao próximo orador com a palavra o deputado Carlos Henrique. Senhor presidente, de fato, o senhor ficou muito bem nessa cadeira, deputado de Torres. dar boa tarde aos telespectadores da TV Assembleia, todos que acompanham o nosso trabalho. Haja vista que essa emissora TV Assembleia, ela atinge praticamente quase 100% do território mineiro e são muitas as pessoas que acompanham o dia a dia dos trabalhos da Assembleia de Minas Gerais, dos seus deputados e das suas deputadas. Um dos assuntos que me traz nessa tarde à tribuna, senhor presidente, primeiro, fazer o registro da nova, da posse da nova diretoria do Partido Republicanos aqui no Estado de Minas Gerais, no último dia 14. O deputado federal Euclides Pettersen está assumindo o partido e me convidou para ser o secretário-geral do partido. foi um evento com muita expressividade, com a participação de dezenas de prefeitos, vereadores, novas filiações. Portanto, está de parabéns essa nova comissão, da qual eu desejo sucesso e registrar ainda a filiação do deputado Enes Cândido, que agora faz parte das fileiras do Republicano. Seja bem-vindo, deputado Enes Cândido. certamente com a sua sabedoria, sua força política, regional, em Valadares e região, vai contribuir e muito com o crescimento e desenvolvimento do republicano no Estado de Minas Gerais. Teremos novidades pela frente, mas fazer o registro da nova forma, modelo de gestão do deputado Euclides Pettersen, eu tenho certeza que será muito profícua a sua liderança à frente de partida e não poderia deixar de registrar também o período de gestão do deputado Gilberto Abramo, que foi companheiro dessa casa, a Seblé de Minas, e que por muitos anos também conduziu o Partido Republicano no Estado de Minas Gerais e também fez um importante e belíssimo trabalho. Dizer ainda, seu presidente, sobre a decisão do governo federal de fazer um corte do repasse do fundo de participação do município em todos os municípios do país. Esse corte, ele pega de forma muito covarde os municípios, são os mais penalizados. Esse corte vai gerar em torno de 60%. E já está acontecendo em muitos municípios, em muitas cidades mineiras e brasileiras, demissões em massa. Eu vou citar uma cidade, uma cidade de Visópolis, que você é muito bem votado lá, deputado Tito, nosso prefeito, e eu dizer, ele teve que cortar 100 pessoas do cargo naquele município. Cidade com muitas dificuldades, com FPM baixo, uma cidade que tem muitos problemas sociais e se repete em diversas cidades do Vale do Jequitinhonha. É lá no município que acontece tudo. Penalizar o município diante de uma justificativa que o censo é responsável por esse corte não é uma coisa que a gente possa aceitar como plausível. Existem outras metodologias, outras formas que poderiam ser implementadas, mas que jamais pudessem comprometer o repasse de 60% do Fundo de Participação dos Municípios que vivem desses repasses, eminentemente do fundo e do ICMS. O governo de Minas, não. O governo de Minas tem feito os repasses mensalmente, que foi o compromisso assumido pelo governador Romeu Zema, desde o seu primeiro mandato na sua primeira gestão. O repasse que o governo do Estado faz aos municípios, eles são religiosamente respeitados. Ele está honrando todos os compromissos, porque se assim não fossem, certamente os municípios já teriam fechado as portas. Se repetisse o modelo anterior de gestão, onde os repasses não eram respeitados, somado, agora, a ausência de repasse do fundo de participação dos municípios, certamente os municípios estariam com as suas portas fechadas. Haverá no país inteiro manifestações de diversos prefeitos, diversas prefeituras que já estão fazendo manifestações, fechando as suas portas como protesto diante dessa ausência de repasse, que é um duro golpe para os municípios, é um duro golpe para os prefeitos. Muitos vinham se planejando, muitos vinham se organizando, muitos vinham fazendo um serviço belíssimo diante de uma normalidade dos recursos que estavam sendo repassados para esses municípios, mas que agora, de forma de uma surpresa muito grande, eles são prejudicados. O que vai acontecer? Demissão em massa, paralisação de serviços, paralisação de serviços essenciais para a população mineira e brasileira, que vão atingir a educação, que vão atingir a saúde pública, o aspecto social e diversos outros investimentos que estavam sendo implementados pelos municípios. Foram duramente atingidos no período da pandemia, foram atingidos duramente no antigo governo que suspendeu repasse. e agora que as coisas vinham sendo melhor administradas, agora que eles estavam saindo de um ambiente de crise, agora volta novamente esse duro golpe para os prefeitos e prefeitas de todo o país. Nós esperamos que o governo federal possa rever essa decisão, porque essa decisão implica em toda uma cadeia produtiva no Brasil inteiro. essa decisão implica em demissões, em paralisações de serviço. Essa decisão, ela paralisa a educação, a saúde pública na ponta onde mais se necessita e onde tem muito mais problemas. Nós pedimos a Deus que essa decisão possa em breve tempo ser revista. A minha solidariedade aos prefeitos, às prefeitas, sobretudo do Vale de Equitinhonha, onde as cidades que são, do ponto de vista social, muito impactadas, a minha solidariedade, o meu apoio e, certamente, a esperança de que o governo federal possa, em breve tempo, rever essa decisão. Penalizar um encorte de 60% em municípios que não produzem e municípios que precisam desse repasse, de fato, é uma revisão que tem que ser feita de forma urgente. Muito obrigado. Muito obrigado ao deputado Carlos Henrique. Parabenizar também pelo discurso. Realmente, a gente tem acompanhado a dificuldade que as prefeituras do Brasil têm sofrido e esta casa tem contribuído votando projetos importantes, tanto em nome do nosso presidente Tadeu Martins e de praticamente todos os deputados, colocando e destravando o recurso da saúde que tem sido muito útil às nossas prefeituras. Passo para o próximo orador, deputado Caporezzo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados estaduais. A luta pela democracia é de interesse global e, nesse sentido, existe um dos quatro tigres asiáticos que têm lutado pela independência, pela democracia e pelos direitos humanos do seu povo, constantemente ameaçados por uma ditadura que está agindo em pleno século XXI com uma força expansionista, sendo essa a ditadura da China. Eu me refiro ao falar desses quatro tigres asiáticos a Taiwan. Taiwan que, recentemente, saiu do Parla Sem. Foi retirado, não é? Para quem não sabe, o Parla Sem é o parlamento centro-americano e Taiwan estava na condição de observador. Saiu dessa condição justamente para a entrada da China comunista em uma ditadura que ameaça o povo livre de Taiwan. Então, fica aqui o meu total repúdio ao Parla Sem e eu irei apresentar uma moção de repúdio e irei coletar as assinaturas dos meus colegas para mostrar que aqui no Brasil, aqui em Minas, nós lutamos pela verdadeira democracia, pela defesa dos direitos humanos e reconhecemos o povo de Taiwan como um povo livre e uma verdadeira democracia que é exemplo para a Ásia e para o mundo. Me chamou a atenção o discurso do Lula recentemente que falou o seguinte, quem anda armado é um covarde, tem medo. se você não tiver medo e se for do bem, você não tem que andar armado. Então, no caso, eu acho que não conta os diversos seguranças armados que o Lula utiliza para onde quer que ele vá. Agora, existe um problema conceitual aqui, de acordo com o dicionário Micaelis, da língua portuguesa, está aqui o conceito de covarde, número um, pessoa que não tem coragem, medroso. Dois, que foge de situações de perigo ou dos mais fortes. Olha, vamos fazer aqui uma reflexão a respeito do medo, está bom? Todo mundo sente medo, quem não sente medo não é uma questão de ser corajoso, é uma questão de ser maluco, porque o medo é um instinto básico de preservação da vida, que toda pessoa é dotada desde o seu nascimento. A diferença, Lula, entre o covarde e o corajoso não é a ausência de medo, mas o que ele faz com o medo que sente. Quando sente medo, o covarde foge, enquanto o corajoso avança, enfrenta todos os perigos. E é isso o que a nossa sociedade necessita, cada vez mais, coragem. Trago aqui o exemplo de um dos maiores pensadores vivos da atualidade, o canadense Jordan Peterson, que certa vez falou o seguinte, um homem inofensivo não é um homem bom, um homem bom é um homem muito perigoso, que tem isso sob controle voluntário. É uma frase forte, mas tão forte quanto verdadeira. E eu vou trazer um exemplo para poder demonstrar isso para todos vocês. Nós vivemos hoje em uma sociedade enfraquecida, onde a figura masculina está cada vez mais frágil e me deixou chocado o que aconteceu na cidade de Uberlândia, mais precisamente na escola estadual Messias Pedreiro, quando um professor foi denunciado por ter assediado alunas dessa escola, inclusive filmado elas em posições comprometedoras, por assim dizer. então isso gerou uma grande revolta na cidade. E eu, como sou parlamentar e tive uma votação expressiva na cidade de Uberlândia, entrei em contato com a diretoria para saber quais as providências estavam sendo tomadas contra esse assediador que jamais deveria ocupar a posição de professor. E qual não foi o meu susto, a minha perplexidade quando percebi que os pais dessas alunas se recusaram a registrar um boletim de ocorrência para evitar confusão. Essa foi a informação que eu recebi. Meu Deus, se os pais não estão mais se levantando para defender suas mulheres e suas filhas que vão para uma sala de aula, qual é o futuro que a nossa sociedade tem? Isso é algo inadmissível. E aí, também me faz recordar de uma entrevista que foi feita nos Estados Unidos com diversos estupradores e pedófilos e perguntados o que eles faziam para selecionar suas vítimas? Presidente, sabe qual que foi a resposta que esses criminosos deram? Eles falaram o seguinte, que eles olham para os pais, e se ele enxerga fraqueza na figura paterna, ele ataca a filha ou o filho menor. Então, uma sociedade livre, uma sociedade com coragem, uma sociedade que realmente se preocupa com as pessoas mais frágeis, é uma sociedade onde o homem tem postura de homem, onde ele tem culhão para enfrentar os problemas e, principalmente, para defender a sua família. Nós precisamos ensinar novamente para a nossa sociedade a importância da posição masculina que os pais devem ensinar os seus filhos que é obrigação deles proteger as mulheres, que é obrigação deles proteger as crianças se necessário for com o sacrifício da própria vida e por meio de qualquer recurso disponível. Ou então, infelizmente, crimes bárbaros como a pedofilia irão se multiplicar. E não é isso o que nós queremos. Agora, me chamou muita atenção uma notícia dessa semana que deixou o petismo em polvorosa. Eles estão muito felizes. Sabe por quê? porque o TRF1 inocentou Dilma Rousseff pelo caso das pedaladas fiscais. Segundo a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, ela falou o seguinte, nossa presidenta, Dilma Rousseff, foi inocentada no caso das pedaladas fiscais pelo TRF1. É a justiça sendo feita como uma mulher honesta e honrada, vítima da misoginia e da arbitrariedade. Sério? A Dilma Rousseff caiu por causa da misoginia e da arbitrariedade. E eu pensando, meu Deus do céu, na minha inocência, que ela tinha caído conforme o InfoMoney, escreveu certa vez pelo seguinte, Dilma teve o terceiro pior PIB em 127 anos de história do Brasil e é responsável por 90% da culpa, segundo estudo da UFRJ. Em 2016, o Brasil enfrentava a sua pior recessão. O PIB recuou por 11 trimestres seguidos até 2016. Não existe, na minha concepção, nenhum presidente no mundo que consiga se sustentar com tamanha incompetência, com tamanha ingerência. E aí me vem o caso da pedalada. É claro que ela não vai ser condenada. O Congresso votou as pedaladas fiscais e isso encobre esse crime de responsabilidade que fora praticado. Então, houve ali uma normalização jurídica da coisa toda, mas isso não vai normalizar a grande incompetência da mulher sapiens que saudou a mandioca e acabou com a economia do Brasil e gerando uma recessão realmente terrível. Então, isso está para a história, gente. Não adianta vocês comemorarem, não. E agora, mais um assunto que eu considero extremamente relevante aqui. Será votado, a princípio, pela palavra da ministra Rosa Weber do STF, a DPF 442, que quer legalizar o aborto até o terceiro mês de gestação. Isso aí veio de uma ação do PSOL, que é um partido que fala em socialismo e liberdade, duas coisas que eu nunca vi comungarem em país nenhum do mundo. se tem uma coisa que não combina com liberdade é o tal do socialismo. E eles, novamente, não respeitam o poder legislativo e a independência entre os poderes, porque eles sabem que jamais conseguiriam, pelas vias democráticas, através do trabalho do legislativo, que tem representatividade popular, aprovar o assassinato de crianças no útero. Então, eles utilizam o meio da judicialização para tentar contornar de maneira ardilosa o problema e saciar a sede de sangue de inocentes, que é o que eles têm. Então, dificilmente, através do apoio da população representado pelos seus representantes eleitos no Congresso Nacional, a gente iria provar que uma criança fosse esquartejada até o terceiro mês, que é o aborto por curetagem, ou aspirada em pedaços para fora do útero, que é o caso do aborto por sucção, ou cauterizada em solução cáustica, que é o aborto por envenenamento salino. Tudo isso viola categoricamente o artigo 5º, inciso 3º da Constituição Federal, que proíbe a tortura no Brasil, porque, para quem não sabe, um ser humano não nascido no útero, ele tem o seu sistema nervoso desenvolvido, sente dor e sabe que está sendo assassinado. Então, é essa barbaridade que se está defendendo. Aí tem gente que fala, não, mas é a decisão da mulher, porque esse corpo depende da vida da mãe. Então, vamos matar os idosos que dependem da vida dos filhos quando estão doentes. É esse o critério? Se você pegar uma criança de dois anos e largar ela na rua, ela não vive sozinha, não. Ela precisa do amparo do pai, do amparo da mãe. Então, ela pode ser assassinada, porque se uma criança de três meses na barriga pode ser assassinada porque depende da mãe para viver, eu acho que esse argumento também vale para a criança que está fora do útero. Agora, vamos lá, vamos ver qual que foi a declaração do ministro Luiz Fux em 2016 a respeito da posição dos ministros do STF para julgar as coisas. Palavras do Fux, não minhas. Abre aspas. Como nós não somos eleitos, nós temos talvez um grau de independência maior, porque não devemos satisfação depois da investidura a absolutamente mais ninguém. Fux, ministro, é justamente esse o problema. Vocês não devem satisfação a ninguém, enquanto a classe política deve satisfação a quem os elegeu. E é justamente por isso que vocês deveriam se abster de agir conforme uma interferência inaceitável no poder legislativo que fere a nossa Constituição no que diz respeito ao sistema de freios e contrapesos da República. A independência entre os poderes chega de ativismo judicial principalmente para defender a morte de crianças não nascidas. Algo inaceitável. E caso isso venha a se confirmar, nós teremos uma excrescência jurídica que conseguirá superar a pior anomalia da história do direito que foi durante o período imperial quando era permitida a escravidão no Brasil. Podem ter certeza, o assassinato desses inocentes será um descaso, será uma desgraça maior jurídica do que foi a escravidão. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado, presidente. Muito obrigado ao deputado Caporizo. Passo a palavra para o próximo orador, o deputado doutor Jean Freire, que terá sete minutos. Muito boa tarde, senhor presidente, boa tarde, colegas deputados, servidores dessa casa, público que nos assiste aqui presente e pela TV Assembleia, pelas redes sociais em todo o estado de Minas Gerais. senhor presidente, o tema que me traz aqui hoje, hoje, dia 23 de agosto, dia estadual de combate ao feminicídio. Essa data acho muito importante todos nós gravarmos. Dia estadual de combate ao feminicídio. falar nessa tribuna, na Assembleia Legislativa, no estado que tem aumentado o número de feminicídios chegando a ocupar o segundo lugar. Não é diferente também da região de onde vem o Vale do Jequitinhonha e o Vale do Mucuri. Sabemos as causas que aumentam o feminicídio. Violência física, moral, sexual, violência psicológica. E, desde o meu primeiro mandato, senhor presidente, uma das principais bandeiras do nosso mandato é o enfrentamento à violência contra a mulher. enfrentamento à violência doméstica, mesmo na posição de homem. Que bom que nessa casa ao longo do tempo, estou no meu terceiro mandato e ao longo dos mandatos tem aparecido principalmente companheiras travando também essa luta contra a violência contra as mulheres. que bom fico feliz da gente ter companheiras e companheiros que travam essa luta também. Por isso eu costumo dizer sempre que eu não estou aqui e não uso essa tribuna para falar para as mulheres e nem para falar pelas mulheres por elas elas falam por elas eu estou para falar com elas mas sobretudo falar para eles para eles por isso nesse dia estadual de combate ao feminicídio eu quero dirigir a palavra aos homens quero dialogar com os homens com os pais para que nós possamos no dia a dia dialogar com as crianças com os adolescentes para que no futuro não venham ser agressores não venham cometer violência contra as mulheres as mulheres são vítimas as mulheres são vítimas é preciso ter alguém que tenha coragem que tenha atitude dialogar também com os homens principalmente com os homens muitos potencial agressor potenciais agressores por isso eu quero que prestem muita atenção nessa fala e convidar você camarada companheiro homem que está me escutando vamos tentar fazer o exercício de fazermos uma masculinidade saudável de fazer uma masculinidade com afetividade de fazer uma masculinidade com amor com diálogo quem reproduz violência quem age com violência e reproduz violência faz com que seus filhos possam ser futuros agressores é preciso dialogar e fazer leis também aqui nessa casa e nós já estamos pautando muito bem isso fico feliz que no dia 8 de março de sete projetos aprovados aqui em relação a pauta de enfrentamento à violência a pauta das mulheres dois foi de minha autoria mas é preciso também dialogar e fazer projetos de leis e que sejam efetivos nessa pauta com os homens para dialogar com os homens repito as mulheres são vítimas elas são vítimas não são como alguns costumam dizer né mas ela procurou ela quis isso por que que ela está usando a roupa desse tamanho tentando fazer com que a vítima seja culpada da agressão é preciso mais uma vez eu digo aos homens o que que é masculinidade o que que é isso não é possível a gente pautar isso com fraternidade com irmandade para que nós possamos não simplesmente diminuir esses números mas efetivamente que as mulheres desse país desse estado da minha região tenham o direito de ir e vir não vivam com medo semana passada seu presidente eu tive a felicidade de participar de várias agendas em Brasília uma delas com a ministra Cida Gomes ministra das mulheres na luta eu junto com a deputada Ana Pimentel de levar uma casa da mulher para o vale de Icchonha um projeto do nosso presidente Lula que vai espalhar várias casas das mulheres de acolhimento de proteção por todo esse país e participei também já para terminar seu presidente da marcha das margaridas sempre vou a Brasília participar da marcha das margaridas que leva esse nome em homenagem a margarida Alves que foi assassinada por lutar por direitos e para terminar eu disse a palavra homenagem a gente usa muito essa palavra e eu costumo estou falando agora seu presidente que eu vou parar de fazer homenagem aqui na assembleia olha a palavra homenagem de onde vem lembra homem então ou pelo menos falar em homenagem e em mulheragem às mulheres é que eu quero dirigir essa palavra essa minha fala aqui hoje na tribuna aos homens vamos fazer uma masculinidade saudável com afetividade e realmente amor muito obrigado muito obrigado ao deputado doutor Jean Freire e parabenizar pelo trabalho feito nesta casa esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião decisão da mesa a mesa da assembleia legislativa de Minas Gerais no uso das suas atribuições que lhe confere o inciso 17 do artigo 79 do regimento interno em cumprimento ao disposto no artigo 2º da lei 22.858 de 2018 decide realizar consulta pública sobre o tema neuromiolite óptica com atendimento ao requerimento 3.285 de 2023 da comissão de questão e justiça decisão da mesa da assembleia legislativa de Minas Gerais no uso da atribuição confere no inciso 17 do artigo 79 do regimento interno e em cumprimento ao disposto no artigo 2º da lei 22.858 de 2018 decide realizar consulta pública sobre a instituição do dia estadual da fisioterapia e da terapeuta ocupacional em atendimento ao requerimento 3.286 de 2023 da comissão de constituição e justiça decisão da presidência a presidência tendo em vista o requerimento da 55ª reunião ordinária realizada no dia 22 de oito de 2023 do requerimento 2.785 de 2023 solicitando a desanexação do projeto de lei 943 de 2023 deputado cristiano xavier do projeto de lei 2.123 de 2020 do deputado alencada silveira júnior encaminha o projeto de lei 943 de 2023 a comissões de constituição e justiça do trabalho e de segurança pública para aparecer nos termos do artigo 158 combinado com o artigo segundo do regimento interno comunicações as comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão da pessoa com deficiência dos direitos da mulher reuniões ordinárias de 23 de oito de 2023 ciente publicse pela ordem questão de ordem deputado doutor Jean Freire senhor presidente primeiro eu gostaria de corrigir o nome da nossa ministra Cida Gonçalves que eu tive o prazer de estar com ela semana passada juntamente com a deputada Ana Pimentel na causa discutindo a causa das mulheres eu gostaria senhor presidente de pedir um minuto de silêncio pelo amigo companheiro de tantas lutas Manoel da Silvia Medeiros meu querido amigo um cristão fantástico foi vereador na cidade de Teoflotone faleceu no último dia 16 morava na cidade de Novo Oriente no Vale do Mucuri pai do vice-prefeito também meu amigo o vice-prefeito Paulo Paulinho tio de um outro companheiro que leva também o nome do seu Manuel Manuel Medeiros companheiros de luta companheiros da teologia da libertação da igreja libertadora companheiro do partido dos trabalhadores que sempre travou uma luta no Vale do Mucuri daqueles que mais precisam em nome daqueles que mais precisam então gostaria de pedir um minuto pelo seu Manuel da Silva Medeiros é regimental essa presidência fará esse um minuto de silêncio e aí e aí E aí Muito obrigado, senhor presidente. Um minuto de silêncio para quem gritou a vida inteira pelos que mais precisam. Muito obrigado, deputado doutor Jean Freire. A presidência encerra a reunião, convoca as deputadas e deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 24, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. E para a reunião especial, também de amanhã, às 19 horas, destinada a comemorar os 17 anos da sanção da Lei Maria da Penha, número Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, que instituiu instrumentos jurídicos a fim de garantir a proteção para as mulheres brasileiras vítimas de violência doméstica. Levanta-se a reunião. Agora são três horas.